Oi gente, o vídeo de hoje é a sugestão da lindona Yadiane Fonseca pediu pra fazer o molde da palmeira leque, tá? Então é a primeira vez que eu faço esse molde na minha vida e trouxe aqui pra vocês o passo a passo Peguei aqui a folha de chamequinho e só retirei aqui as orelhinhas, tá? Vou retirar só de um lado, porque se retirar dos dois lados vai ficar assim, ó Bem aqui na frente, em cima vai ficar menor, tá bom? Então retirei só de um lado Aqui vou dobrar em média de um e meio, um centímetro e meio pra lá Outro pra cá Vou dobrar até o final da folha, tá? Aqui vou abrir aqui, gente, só pra mostrar pra vocês que a gente deve dar um pique aqui, ó Vários piques nessa... entre uma dobradura e outra Mas se você preferir, pode juntar tudo assim, caso você não tenha paciência E cortar tudo de uma vez Aí vou repetir também do outro lado, tá? Cortando entre uma dobradura e outra Aqui vou juntar tudo, gente, marcar o meio Aqui vou juntar tudo, gente, marcar o meio E vou colar aqui, ó Cola uma ponta na outra Aqui se você for fazer direto no EVA, você pode já pegar o arame, tá? E amarrar aqui, entendeu? Aqui eu tô amarrando com a linha, tá? Pra dar resistência Vamos abrir aqui e olha que lindo que tá ficando, gente Espero que tenham gostado Beijo no coração, Deus abençoe Até o próximo vídeo Não esqueça do like Tchau, 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 tchau